Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar como criar um canal com sonhos de animais. Se você procura por essa informação, assista esse vídeo até o final, que você não vai se arrepender. É preciso que você fique até o final, porque é um passo a passo. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Bem, eu vim aqui no YouTube e pesquisei por sonhos de animais. Encontrei vários vídeos que mostram sonhos de animais. Existem vários canais que mostram sonhos de animais. E eu encontrei esse canal aqui. Esse é um canal gringo, um canal de fora, um canal de outro país. E o que é que eles fazem? Eu abri esse vídeo aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um vídeo onde mostra o cantar de um pássaro. Então, olha como é que é. Eu vou só abrir aqui para vocês. Está vendo? O pássaro cantando. Só isso. Com uma imagem. Uma imagem de fundo aqui. Só isso. A imagem parada. E o som do animal. Certo? Sendo introduzido aqui. Sendo tocado aqui no vídeo. Só isso, pessoal. Não tem mais. Não tem outra coisa a se fazer, não. Certo? É bem simples criar esse tipo de vídeo aqui. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Então, fica até o final que eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo. É isso que o canal faz. E esse canal aqui é monetizado. Para você ter uma ideia, esse canal aqui, olha, ele ganha em torno aí, em média, né? 545 dólares, podendo chegar a 8.700 dólares. Isso aqui por mês. Eu vou pegar só o valor mínimo aqui, 545, para mostrar para vocês. Um dólar, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é o mesmo que R$5,56. Vou botar o valor de 545 dólares. Olha, 545 dólares é 3.000 reais e 3.030 reais. Certo? 3.030 reais é o valor de 545 dólares. Então, colocando aí por baixo, esse canal aqui, olha, está ganhando mais de 3.000 reais por baixo. Mas, como é um canal gringo, é um canal de fora aí, o CPM é mais alto do que aqui no Brasil. É provável, muito provável, que ele ganha bem mais do que isso. Porque o CPM lá nos Estados Unidos, se for um canal americano, é bem mais alto do que aqui no Brasil. Então, com certeza, o canal ganha mais do que isso. Mas, é um valor bem interessante. Imagina aí, você ganha 3.000 reais por mês com um canal no YouTube, só criando um vídeo com uma imagem e um som de um animal. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Ok? Como é que você faz para fazer esse vídeo? Você vai fazer o seguinte, olha. Você vai fazer uma pesquisa no Google por sons de animais, ou então, sons de animais download, algo assim. Eu encontrei esse site aqui, olha, um site bem legal. Quando eu fiz essa pesquisa, se chama buscações.com Aí, quando eu procurei por sons de animais, olha, tem sons de um cameo, de uma cigarra, de coelhos, de crocodilos. Tem vários sons aqui, bem legal esse site aqui. Eu gostei muito desse site. Se você quiser baixar aqui o som do animal, é só clicar na palavra aqui, olha. Você vai ser direcionado. Está vendo aqui que ele já rola o som aqui para você, olha. Está vendo? Esse é o som do cameo. Esse é o que o cameo faz aqui, o som que ele imita é esse aqui, certo? E para fazer o download, você vem aqui em download. Só clicar aqui em download, o vídeo já, quer dizer, o som vai ser baixado já para o seu computador e daí você vai poder utilizar. Esse site eu gostei dele, é bem simples aqui, bem prático mesmo. Aqui tem vários sons aí. É só você pesquisar aqui dentro do site mesmo que você vai encontrar outros sons aqui. Tem esse outro site também, que é um site gringo aqui, certo? Tem um site aí de fora, tem vários sons também, tem sons de... Aqui tem muitos sons de pássaros, pássaros que cantam na floresta. Tem um som do roxinol, que é o que eu vou usar como exemplo aqui para vocês, para mostrar como é que faz o vídeo. Certo? Então, tem esse site aqui também. Mas se você procurar lá no Google, com certeza você vai encontrar vários sites. Já estou dando exemplo desses dois aqui, mas faça uma pesquisa aí que você vai encontrar muitos sites. Outra coisa que você precisa. A primeira coisa, baixar o som do animal, como eu ensinei aqui para vocês. Outra coisa, você vem no Google novamente e vai no Google Imagens. No meu caso aqui, eu peguei o som de um roxinol, que é um pássaro, né? E vou pegar uma imagem dessas aqui. Você pode vir no Google e pegar uma imagem dessas. Se você não quiser vir aqui, porque no Google ainda corre o risco de uma imagem dessas ter direitos autorais, não é comum isso acontecer, mas pode acontecer. Se você não quiser correr esse risco, você vem aqui nesse site, no Pixel Bay, que aqui as imagens são sem direitos autorais. Aí eu pesquisei por roxinol e encontrei algumas imagens aqui. São poucas, mas dá para utilizar. Eu peguei até essa imagem aqui, olha. Dependendo do animal que você vai procurar, às vezes acontece de ter mais imagens do que essa aqui. Nesse site você não vai ter problema com direitos autorais. Mas se você quiser pegar do Google, você pode pegar também, porque a maioria das pessoas usam as imagens do Google. A verdade é essa. Depois disso, você vai precisar de um editor de vídeos. E o editor que eu aconselho que você utilize é o Cantasia, porque é um editor simples, é um editor fácil de manusear. É bem simples mesmo. Certo? Vai aí, baixa o Cantasia e utilize. Tem diversos vídeos na internet mostrando como utilizar o Cantasia. Eu tenho até um vídeo no meu canal que eu vou até deixar aí, eu vou deixar nos cards, deixo na descrição também, que ensina a editar, fazer um trabalho de edição com o Cantasia. Eu vou deixar aí para você dar uma olhadinha. Aí você vai precisar de uma imagem e o som que eu já baixei aqui, olha. O som do animal que eu já baixei. A imagem você clica e puxa para cá, certo? O som do animal também você clica e puxa aqui, olha. Daqui, a imagem aqui, se ela não encaixar aqui no espaço todinha, é só você puxar aqui para os lados. Pronto, puxou para os lados. Colocou o pássaro aqui bem no centro da imagem, para dar um destaque ao pássaro. Você clica aqui do lado e vai puxando a imagem até ficar do tamanho do som do animal que você baixou. É isso que você vai fazer. Só isso, pessoal. Só isso. O seu vídeo já está pronto. É o mesmo estilo do canal que eu acabei de mostrar para vocês. É assim que você vai fazer. Daqui, é só vir em Share. Local File. Dá um OK aqui. Aqui você escolhe a resolução. Se é 720 ou 1080p, você pode fazer em 720. Dá um Avançar. E aqui você escolhe o local. Quer salvar o vídeo? Pode ser na área de trabalho ou em uma pasta de trabalho que você tem no seu computador. E baixa o vídeo. Você pode dar um título aqui também, certo? Som do Rostinol. Um Rostinol cantando. Uma coisa assim. Você vai colocar como título do seu vídeo. Pronto. Vem aqui. Desmarca essa opção também. Essa opçãozinha de baixo que a gente sempre desmarca. E vem aqui em concluir. Depois de concluir, já vai renderizar o vídeo. E depois, se estiver pronto, vai mostrar aqui na tela que o vídeo está pronto. Por isso que eu gosto do Camtasia. Porque é um editor muito simples. Qualquer pessoa, até uma criança aí de 10 anos, consegue utilizar o Camtasia. Ele é muito simples. É bem legal mesmo. E tem muito vídeo na internet ensinando. Eu vou deixar o vídeo aqui. O meu vídeo que eu ensino a utilizar o Camtasia. Onde eu ensino a criar vídeos com fotos. Certo? Eu vou deixar aí para você, para facilitar a sua vida. Mas é isso que você vai fazer. É isso que eu mostrei aqui para vocês. Certo, pessoal? É isso que você vai fazer. Daí, seu canal vai ser monetizado. E você vai ganhar seu dinheiro aí, através da internet. Ok? Muito bom, né? Muito legal essa ideia. Só vir nos sites aqui e baixar. Baixar os áudios. E montar seu vídeo, como acabei de mostrar para você. É simples demais. Esse canal aqui ganha uma grana. Ganha uma grana, pessoal. Imagina aí, ganhar mais de 3 mil reais. Isso daqui é por baixo. O canal pode ganhar muito mais do que isso. Porque é um canal americano. O CPM é mais alto. Certo? É bem mais alto do que aqui no Brasil. Ok? Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você possa fazer bom proveito desse vídeo. Certo? Para que você realmente possa ganhar dinheiro na internet. E a intenção do meu canal é sempre essa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Compartilha esse vídeo. Deixa aí nos comentários também a sua opinião, o seu comentário, a sua dúvida. Que eu logo, logo irei responder para vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu mesmo. Até o próximo vídeo.